Música Quem já reparou no seu umbigo? Gente... Peraí, 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 todo mundo aqui tem um umbigo, né? É, por favor, tem alguém que tem um umbigo? Tá, e todo mundo tem um umbigo aí? Todos tem? Então tá ok, pode continuar, tia Lina Então, é, já põe um passo Gente, o seu umbigo é o quê? O meu umbigo é fundo O seu é raso Quem tem um umbigo saltado? Ela tem Tem? Você tem um umbigo saltado? Tem um umbigo gordo Tem um umbigo magro O meu é magro O seu é magro? Ele é inteiro magro É, ele é inteiro magro O meu é fundo É, o dele é pra... Olha... Cadê? Quem é? Ele ali, ó? Ele ali Agora eu quero que alguém me diga Pra que serve um umbigo? Pra quê? Pra quê? É isso que eu quero saber Eu não entendi, pra quê que serve? Ih, eu vou ter que ir lá pra ela falar Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo A gente tem tanta coisa que serve pra tudo Mas pra que serve um umbigo? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o bico? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito com o bico A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o bico? Olho pra ver, nariz pra cheirar, boca pra comer, bombom pra sentar Olho pra ver, nariz pra cheirar, boca pra comer, bombom pra sentar E ouvido pra escutar uma boa história que alguém tem pra contar Pernas pra gente andar, sair por aí, pra qualquer lugar Olho pra escutar uma boa história que alguém tem pra contar Pernas pra gente andar, sair por aí, pra qualquer lugar Um bico fundo, um bico raso, um bico pra dentro, um bico saltado Um bico gordo, um bico magro, um bico montanha, um bico lagu Um bico fundo, um bico raso, um bico pra dentro, um bico saltado Um bico gordo, um bico magro, um bico montanha, um bico lagu Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o bico? Ontem fiquei um tempo pensando uma coisa que mexe muito comigo A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o bico? Olho pra ver, nariz pra cheirar Boca pra comer, bombom pra sentar Olho pra ver, nariz pra cheirar Boca pra comer, bombom pra sentar E ouvido pra escutar uma boa história Que alguém tem pra contar Pernas pra gente andar, sair por aí Pra qualquer lugar Ouvi-lo pra escutar uma boa história Que alguém tem pra contar Pernas pra gente andar, sair por aí Pra qualquer lugar Domingo fundo, domingo raso Um bingo pra dentro, um bingo soltado Um bingo gordo, um bingo mago Um bingo montanha, um bingo lago Um bingo fundo, um bingo raço Um bingo pra dentro, um bingo soltado Um bingo gordo, um bingo mago Um bingo montanha, um bingo lago Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur A gente tem tanta coisa que serve pra tudo, mas pra que serve o meu?